É ele, Cezinha? O Paco? É ele, Cezinha, eu tenho certeza. É o Paco! Como é que parece com ele mesmo, pai? Vem, Cezinha, vem! É ele! É o Paco! É o Paco! Sumiu, Cezinha? Sumiu! Estava bem diante dos meus olhos e de repente... Nada! Ninguém! Não é esquisito? Ele deve ter entrado num beco desses. Que nem a alma penada. Esses becos de noite são coalhados da defuntada que vai ali pra se encontrar. Eu tô dizendo. Eu não paro de ver fantasma na minha frente. Meu Deus! O que que tá me acontecendo? O que que tá me acontecendo? Só pode ser castigo. Castigo! Eu fui bullying com a alma dos outros. E agora a defuntada armou um complô contra mim. São almas pisca-pisca. Aparece e some. Aparece e some. Aparece e some. Eu vou enlouquecer, Cezinha. Então também vou. Porque eu vi o Paco encarnado na minha frente. É o contágio. Te afasta de mim. Te afasta de mim. É P.P.O. Eu sou um assombrado. Um tomado. Ai! Me põe de quarentena, Cezinha. Que saia minha. Que saia minha, meu Deus. Para com isso, pai. Para com isso. Tem que tomar uma providência. É melhor eu ir embora dessa terra. Eu preciso sair daqui. Eu podia ir para o Rio de Janeiro. Encontrar com a Preta. O Raí. Vai ser uma beleza. É. Dizem que lá no Sul Maravilha as almas são mais desenvolvidas. Menos carentes. É isso. É isso. Rio de Janeiro. Eu preciso falar com a Preta. Não, ia ser gênio se o Dodô falasse que é pai do Raí, hein? Acho que está na hora de fazer uma viagem para o Maranhão. É, vê como anda o Dodô. Pode contar comigo, viu, coração? Nós agora somos um time. Não estou falando que eu sou o homem que você pediu a Deus? É. Homem que eu pedi a Deus. Agora me deixa sozinha, vai. Porque eu quero descansar. Eu quero dormir. Um pouco. Tudo bem, a gente pode deitar um pouco, relaxar, assistir TV. Você é cego? Você não está vendo que eu abri a porta? Não. Não, não, eu não estou vendo isso, não. Na verdade, no fundo, eu estou sentindo que você quer muito que eu passe a noite aqui. Você passar a noite aqui comigo. Já que você insiste, eu fico, então. Por você. Viu, coração? Para você não ficar aqui sozinha, eu vou ficar. Já que o Otávio saiu, nós podemos aproveitar a casa inteira para nós. O que você me diz? Tony, não me deixe acuada, não, tá? Porque quando eu me sinto acuada, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. O que você pode fazer? Que tal um macarrãozinho ao suco para a gente comer e assistir no TV, hein? O que você me diz? Sádico. Eu não vou dormir aí, não. Isso não é cama e tá sujo. Não, não tá sujo, não. A faxineira veio aqui hoje e limpou tudo, Otávio. Vem cá, deita aqui. Você vai ver como é confortável. Aqui não tem quarto, não. Olha aqui, de noite, isso aqui tudo se transforma num quarto. Não é bacana? O que é essa favela? Você acha que a minha casa é igual às casas de favela? Igual não. Na favela tem muita casa melhor do que a sua. Você não quer comer alguma coisa antes de dormir? Não tem nada que eu gosto. É o que você pensa. Eu comprei sorvete. É, tem sorvete de baunilha, de flocos, de creme. Qual dele você prefere? Nenhum. Eu só gosto de sandeio de morão com cobertura de caramelo e sorvete de baunilha com cobertura de brigadeiro. É, então o sorvete vai ficar pra outro dia.